Como que é a diferença de um pão que é feito com a fermentação rápida, né? Fermentação por levedura, fermentação por aquele fermentinho de pacotinho ou de tabletinho de padaria. O pão feito com o Levan, né? A fermentação longa vai propiciar essa biodisponibilidade dos nutrientes. Por quê, gente? Onde que estão esses nutrientes? De onde que eles surgiram? Dos ingredientes. Então, a farinha, ela tem vários vitaminas e minerais, né? Cálcio, ferro, zinco, magnésio, algumas vitaminas. Então, tem vários. No pão de fermentação natural, lenta, as bactérias, elas fazem esse processo e biodisponibilizam pra gente. Ou seja, quando você come, a hora que ele chega no seu intestino, você absorve de uma maneira muito mais fácil, né? Aquele pãozinho de fermentação rápida, esse processo não é feito, né, Ana? Porque essas bactérias, elas ficam pouquíssimo tempo. Então, não dá tempo de quebrar a cadeia de glúten, né? De disponibilizar melhor esses nutrientes. De melhorar essa digestibilidade, não dá tempo. Porque tudo isso, quem faz é o pool de bifidobactérias, lactobacilos e leveduras. E esses, gente, essas bifidobactérias e lactobacilos, elas são da nossa microbiota, do nosso intestino. E elas fazem toda a diferença na nossa imunidade e na nossa saúde.